Boa tarde galera, beleza? Esse vídeo hoje é exclusivo para aqueles que estão começando a trabalhar com lavadora, beleza? Pô, isso aqui é uma continuação daquele vídeo lá do teste direto, aquele que eu fiz o primeiro lá é na casa do cliente. Teste direto pelo conector da placa, beleza? E sempre falando, como já falei várias vezes, o rastreador é o mutinto. Ele que vai dizer quem é quem, para onde vai, para onde vem, para onde foi, beleza? É desse jeito que se faz. Foi pronto, já peguei a placa que eu não ia fazer, esse vídeo agora para ser completo, não ia fazer com a placa velha. Peguei a placa nova, já está pronta para despachar para o cliente e já vou testando ela antes de despachar ela para o cliente. Não precisa disso, isso é frescorinha minha, vou fazer o vídeo para vocês, beleza? Foi pronto, aqui vocês sabem que a placa de potência, a interface, ela é responsável, quem comanda a bagaça completa, certo? Começa por aí, é brincadeira. Ela é a que é responsável por tudo. Foi, o teste da casa do cliente e esse teste que eu vou fazer aqui é a mesma coisa, beleza? Você já vai saber o que está acontecendo na capivara. Vou fazer no mínimo detalhe para vocês ficarem no capricho com isso, como eu falei. Isso aí é para aqueles que estão querendo trabalhar com essa bagaça de aparelho. Pois, isso aqui já se trata da BWG12. É uma consul, né? É, consul. Eu preciso do painel, como eu falei lá na BWT, BWS, BWH, elas precisam de ter o painel para você fazer esse tipo de teste direto, completo. Na casa do cliente está tudo instaladinha, mas aqui tem que ter desse jeito. Por quê? Para você colocar no programa, para você fazer o teste. Aí vocês vão ver aí, ponta a ponta. Aí você tem que colocar no programa, beleza? Aí tem aquele fato, ah, eu vou fazendo e vai falando. Aí depois começa. Foi pronto. Aquele do, 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 da BWT, BWS, BWH, que eu já fiz, 11 kg, né? Só ver lá, que já está lá, já está explicado que é só a placa com a interface. Isso aqui já é com chicote. Por que com chicote? Porque aqui você já está fazendo dois testes em um. Porque se o chicote estiver com oxidação, esse negócio, desenhebrado, quebrado, alguma coisa, você testando com chicote, você já está matando dois em um. Não está testando chicote, está testando a placa direto. Entendeu como é que é? Do, do, do outro, é isso aqui, já peguei da minha caixa lá. Isso aqui é o meu, aquele rabichinho que eu falei aqui, ó. Aqui fica no carro. É o, 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 o duplo, né? Porque isso aqui é para, para colocar no pino 4. É quase todas elas, desses modelos aí, é quase todas elas. Pino 4, pressostato e tampa, certo? Isso aqui. E vem o outro lá, que é o sensorzinho, né? Que é isso aqui, ó. Conectorzinhozinho. Se eu estou fácil de fazer, você faz, coloca numa bolsinha assim, ó. E fica só, quando nessa situação, você já tem um lado. O rabicho, você já deve andar com ele, né? Uma extensãozinha, fazer teste direto em válvula, motor, esse negócio. Aquilo que eu, eu não estou aqui, não. Que é o rabicho, né? Que é para fazer teste direto, certo? Pô, eu vou começar aí, já tagarelei, trei, três minutos já. Foi pronto, aqui é o seguinte. Aqui como você trata de uma placa nova, ou podia ser uma velha, dá uma mesma, certo? Aí eu vou testando, vocês vão ver. Aqui eu tenho, por exemplo, essas fraquinhas aqui, que eu falei na outra lá, que ela é chata. Ela não tem, não pega, não dá para pegar o multímetro. Se não dá para pegar o multímetro, você vai para o terminal, certo? Tem que ter três voltos, cinco voltos, quinze voltos, na carga da quinze quilos, quinze voltos, certo? Tem que ter os três voltos aqui no mínimo. Tem os três voltos, a prata está mandando. Sensor de porta, aqui é isso aqui, ó. Sensor de porta. Ele tem que ter de três a cinco voltos, certo? Aí, eu vou fazer o teste. O valvulador, isso vai dar quando você colocar o programa. Aí tem essa situação também, estão captando, né? Tem essa situação também. Quando vocês estão fazendo esse tipo de teste, não se esquece que a máquina está ligada. Tanto ligada, tanto aqui como lá, ela tem tempo. Isso aqui já é o comando da placa, ou da placa ou da interface. Depende do modelo, é placa ou interface. Aí, se você vai fazer teste, se você ficar demorando, tagarelando, fazendo alguma coisa, igual eu aqui, ela entra no estágio de molho. Se ela entrar no estágio de molho, ela não vai dar aquele teste que está com ela. Você tem que manipular, adiantar. Mas, certas coisas, por causa de válvula dois, né? Válvula dois de centrifugação, não adianta você mexer, porque ela não vai te dar. Você tem que esperar esse tempo, poder ela fazer. Entendeu como é que é? Pois, eu vou começar, beleza? Pois, tá aí, eu já expliquei. Aí, eu vou precisar só da... Da mangueirinha aqui para colocar no preço-estato, certo? Certo? Cabe-se erudinha. Até fazer completo. Aí, eu vou aqui, eu vou testar tudo. Tudo, para vocês verem. Foi pronto. Eu escolho um programa. Não, é um programa qualquer, né? Vou pôr aqui sujo. E vou foguear. Fogueei. Preciso fechar a porta, certo? Preciso fechar a porta. É o prato imã aqui, ó. Se eu não fechar a porta, ela também não vai obedecer. Vai ser um lotinho para o 750. Tem que estar sempre de olho também no lotinho, porque às vezes você está testando 10V, 5V na contínua, alguma coisa assim. Você vai lá, coloca o 750, você vai lá, não é uma situação dessa história. Foi pronto. Aí, eu ligo ela, liguei. Se eu liguei ela, a primeira coisa que ela vai ter que me dar, é o que? Válvula d'água, né? Vou colocar aqui, válvula d'água. Aí, você vem aqui, é válvula principal e válvula 2. Aqui é uma BWG12, certo? Não importa. Aí, você vai aqui, amarela e rosa, eu tenho que ter válvula d'água. Ó, não tem válvula d'água. Alguma coisa está acontecendo. Vê se ela ligou. Ligou. Certo? Tem uma válvula d'água. Se não está entrando água, aí, nessa situação aqui, eu já estou no chicote. Aí, o problema aqui já é a válvula. Certo? Já é a válvula, pressostato. E... Válvula e pressostato. Rede elétrica. A placa aqui falou, não, aqui eu estou legal. Se vira para lá. Se vira com a válvula, é o pressostato. Aí, eu vou aqui para tirar a situação aqui. Eu estou na válvula. Eu vou para o pressostato. No caso que não estivesse acontecendo, né? Eu vou para o pressostato. Eu venho aqui no preto e no rosa. Eu tenho que ter pressostato. Entendeu como é que é? Fechei. O pressostato está mandando. Aí, se está transbordando alguma coisa, esse negócio, aí já entupimento. O pressostato com problema de vazamento. Já falei isso aí, né? Mangueira entupida, etc, etc. É assim por diante. Mas não tem nada a ver com o praca eletrônica. Eu estou testando os dois de uma vez só. Aí, eu venho aqui. Válvula d'água, né? Pressostato eu tenho. Válvula d'água eu tenho. Aí, vou fechar. Aí, se eu fechar, o que é que vai dar? Vai dar motor, né? Vai ter que zerar ali. Zerou lá. Aí, vem aqui. Fechou. A válvula fez a função dela. Esse conector aqui, é o que? É o conector de baixo. É... Motor, horário e anti-horário. E bomba e atuador. E capacitor. Certo? A parte elétrica de baixo. Olha aqui, por exemplo. Ele tem que lidar aqui. Eu vou aqui no comum, que é o azul, né? Que é o mesmo caso que eu colocasse aqui. Dá na mesma. Aqui, eu já estou testando os dois, uma vez só. Aí, eu vou no azul. Azul e vermelho. Tem que dar a reversão do motor. Aí, ó. Azul e vermelho, fazendo a reversão do motor. E azul e amarelo, dando a reversão do motor. Isso quer dizer que a máquina está trabalhando. Não é boa. Se a máquina não está trabalhando, não está dando essa reversão, é problema lá de baixo. Aí, você já esquece. Lá a parte que se vai, a palma é lá em baixo. Aí, tem que ter motor. Se não tiver, ou o chicote do... Daqui para baixo está quebrado, rompido, ruído, alguma coisa. Ou o componente, motor, essa coisa não está funcionando. Beleza? Foi aí, eu fiz o teste da válvula... Válvula principal, né? Aí, eu vou para a válvula do enxague. Aí, o que acontece na válvula do enxague? Aí, eu tenho que colocar aqui no enxague. Eu vou esperar ela ficar lavando. Deu dois horas aí, né? Vou esperar ela. Coloco no enxague. Aí, coloco no enxague. Quando eu coloquei no enxague, por isso que tem que ter o pão em dentro, né? Aí, aqui é a mesma situação. Aí, agora, se eu for colocar na válvula do enxague, não vai ter válvula do enxague. Não tem válvula do enxague. Por que não tem válvula do enxague? Não tem válvula do enxague porque ela está drenando. Quando ela terminar de lavar, ela vai para a drenagem. Aí, está aqui, ó. Eu vou jogar aqui no azul. Azul e centrifugação eu não vou ter. Azul e centrifugação eu não vou ter. Porque ela está drenando, né? Aí, vai ter azul e marrom, que é o bomba. Né, ó. Aí, eu estou o bomba. Aí, aqui é como eu falei. Aqui é o tempo que está armazenado na praca. Eu tenho que esperar. Eu vou fazer isso de proposta. Vai demorar mais um pouquinho. Mas, para quem está aprendendo, é assim que é aqui, sabe? Que o velho da bagaça dá a dica para vocês. Não adianta eu falsar aqui ela, tá? Você vai querer fazer uma centrifugação aqui. Ela não vai entrar. Eu tenho que esperar o programador dela, o tempo dela sair. Vou deixar do jeito que está. Está bem bonitinha. Cento e cinco volts. Na hora que ela zerar lá, é que ela vai mandar corrente para a válvula. Certo? É assim que funciona. A mesma coisa, eu estou agarelando aqui. Você vê, ela está trabalhando. Vou deixar de proposta. Você vai ver. É a mesma situação no centrifugar. Tem que esperar ela fazer a drenagem, para poder ela liberar a passagem dessa válvula aqui. Ou liberar a passagem para atuador e bomba, e centrifugação e motor. Entendeu como é que é? Aí não vai ter lavagem de jeito nenhum. Aí você vai pensando que está com problema, problema. E não era o problema. O problema era você que esqueceu que ela tinha um molho. Isso também serve na casa do cliente. Não é que a cliente não, que ela para, né? É mais na casa do bancado. Olha, desligou. Olha, não. Deu o quê? Dois minutos. Deu dois minutos. Olha, não. Aí aqui agora ela foi. Zerou. Aí aqui agora ela foi para a válvula dois. Aí aqui ela foi para a válvula dois. Olha, válvula dois. O caso aqui é o rosa e o branco, né? Válvula dois. Eu vou fechar, ela vai começar a trabalhar de novo no enxágue. Fechou e foi para o enxágue agora. A mesma coisa. Ela aqui está enxaguando. A versão do motor. No vermelho. E no amarelo. Beleza? Aí. Se você quiser esperar por ela, vai demorar. Porque ela vai... É o tempo que ela tem de fazer esse enxágue. Ela vai ficar batendo aí, lavando. Igual que quando você não liberasse o pressor estático, ia ficar da mesma situação. Tá? Agora eu vou liberar. Liberei. Voltei para centrifugar. Aí eu coloco na centrifugação. Que é para não ficar esperando o tempo de centrifugação. Coloquei na centrifugação. Aí vem a mesma situação aqui. Aí se não está lavando, não está coisando, lá para baixo. Aí aqui agora vai ser o mesmo teste da válvula do enxágue. Vou colocar aqui. Aí centrifugação ela não tem. Ela está drenando. Não. Ela está drenando. Aqui não é um defeito. Ela tem que esperar esse tempo também para ela entrar. Porque aqui é lá embaixo. Mas ela tem a bomba, né? Vou colocar a mesma coisa. Não. Bomba. Entendeu como é que é? Só que nessa situação aqui você já inverte. Porque aqui se você deixar como eu deixei no caso da válvula do enxágue. Ela não vai sair dessa situação. Ela vai encerrar a programação desse jeito. Aqui já é o contrário. Aqui você vai deixar na centrifugação. Você vai deixar na centrifugação. E esperar ela entrar. Com 18. Tem umas que aí já é mais rápido. Tem umas que tem Aquele tipo de jato, né? Mais de 15 quilos. Fica dando aquele estoque. Aí ela fica dando também. Tem umas que a maioria delas A maioria fica dando aquele estoque, né? As antigas, né? Essas daqui, as da consinal. Ela tem o tempo dela certinho. Que também é aquele caso. Não pode passar de 10 minutos. Deu 10 minutos. Não saiu. Não entrou a centrifugação. Problema de praca eletrônica. Agora se entrou a centrifugação. Problema lá para baixo. Não estiver funcionando lá embaixo. Entendeu? Ela vai esperar 18. Que é para fazer a... Ela entrar. Vai se esquecer e colocar na bomba lá. Que é o caso contrário lá. Aí você vai dançar. Porque ela vai direto, né? Quando der o tempo, ela entra. Não adianta você mexer aqui. Porque ela não vai entrar. Ela só vai entrar por ela mesmo. Por o tempo dela. O tempo que está armazenado na memória dela. Certo? Não é aquele negócio de conceito também. Os caras falam conceito. Você seguir a trilha, mas está tudo em ordem. Não. Está tudo em ordem. Mas quem vê o componente, para onde ele vai e para onde ele vem. Tem componente que abre para o outro passar. Tem outro que fecha para o outro entrar. É uma bagunça que eles fazem. Então, eletrônica é complicada. Mas para a gente não. A gente trabalha... Você vê, é só o motímetro. Você viu tudo. Só o motímetro. Aí, não precisa de... Aparelhagem sofisticada. Coisa nenhuma. Aqui, você vê. Tu fiz o teste de entrada de válvula. Pressostato, válvula. Né? Tudo completo. Porque aqui é os dois e um. Não chicote já direto. Eu posso testar aqui, mas por chicote, pode estar quebrado. Está rompido. Está enzinebrado. Está oxigenado. Não tem já dando passagem. Aqui não. Eu faço o teste direto. Olha lá. Começou. Levou um quê? Deu três minutos. Três minutos. Já começou a dar o estoque. Tá vendo? É isso aí. O teste prático completo. Só com o tinto. Olha lá. Não o estoquezinho, tá vendo? Então, era isso que eu queria fechar para vocês. Para aqueles que estão começando. Pegou. Não é bicho de sete cabeças. É só ficar ligado. Muda-se de modelo para modelo, né? Mas sempre é a mesma coisa. Entendeu como é que é? Aí, isso aqui é para fazer o teste direto. No caso, quer tirar uma dúvida ainda? Tirar uma dúvida? Pega só a placa em defesa. Precisa desse, né? Vai estar aí centrifugando. 20 minutos. Espero que tenha valido a dica aí. Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste, Paraguá, Uruguai, Argentina. Espero que não tenha me esquecido de nada. Pô, sensor. Não está dando porta? Continua piscando o negócio? Aí vem chicote. Três, cinco volts. Certo? Vou tirar daqui, ó. Vocês já viram já, né? Vou desconectar aqui o sensor aqui, ó. Coloca aqui na contínua. Ponta e ponta, três volts. Ponta e ponta, três volts. Está dando dois, quatro e meio. É variação, né? Ponta e meio, cinco volts. Certo? A placa aqui está 100% em ordem. Apesar que ela é nova, né? Se tivesse, bem, aqui eu já estava sabendo. E o do interface é a mesma coisa. Só que o interface é que tem que tirar ela, né? E virar para pegar nos pinos de solda lá para você fazer o teste também. Tem que ter três, cinco volts. Aí depende da máquina, varia também. Entendeu? Foi? Espero que vocês tenham entendido. Foi? É a conso. Certo? É a... Onze e meio. É a Onze e meio, mas ela é a BWG-12. Mas qualquer mais dúvida desses testes aqui de comprando, eu tenho na BWS, BWH, na BWT que eu fiz. Onze, né? Onze. Onze e quinze também. Valeu.